Como fazer pra esquecer teu beijo, assim eu soubesse Como fazer pra corrigir teus defeitos, se alguém me dissesse Como fazer pra esquecer um dia de sol, beijo na chuva, pra onde vou Eu penso que você vem, no meu corpo também Baby eu já não sei viver, sozinho sem você Falta alguma coisa aqui, é você perto de mim Baby eu já não sei viver, sozinho sem você Falta alguma coisa aqui, é você perto de mim É você perto de mim Ah eu vou além por você meu bem, desvendar todos os segredos que você tem Te entregar meu mundo, meu corpo, minha alma Recuperar em um segundo toda sua falta Quero saber, o que te faz a cabeça Ah se eu soubesse, como aprender, a te deixar sem defesa Se alguém me dissesse, como fazer, pra esquecer um dia de sol Um beijo na chuva, tudo de bom Que eu quero você já tem E muito mais meu bem Baby eu já não sei viver, sozinho sem você Falta alguma coisa aqui, é você perto de mim Baby eu já não sei viver, sozinho sem você Falta alguma coisa aqui, é você perto de mim É você perto de mim, é você perto de mim Falta alguma coisa aqui, é você perto de mim Falta alguma coisa aqui, falta 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 Para não ver se perturbe